A lua é testemunha do quanto eu amo você Eduardo Barauna A lua com certeza está de prova Das noites em claro que eu vivi sem você O vento faz seu cheiro toda hora Assim fica difícil de esquecer A lua com certeza está de prova Das noites em claro que eu vivi sem você O vento faz seu cheiro toda hora Assim fica difícil de esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto que eu sofri quando te perdi Lua, oh lua, diz pra ele que estou aqui Chorando, esperando ele voltar Lua, oh lua, diz pra ele que estou aqui Chorando e implorando pra voltar pra mim A lua com certeza está de prova Nas noites em quarto que eu vivi sem você O rei traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de prova Nas noites em quarto que eu vivi sem você O rei traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua pudesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar Por quanto que eu sofri quando te perdi Lua, oh lua Diz pra ele que estou aqui Chorando, esperando ele voltar Lua, oh lua Diz pra ele que estou aqui Chorando, esperando ele voltar Lua, oh lua Diz pra ele que estou aqui Chorando, esperando ele voltar pra mim Rá que a força Essa é pra sofrer apaixonada Cuida Espanha Espanha Lua, oh lua Diz pra ele que estou aqui Lua, oh lua